Smartwatch EVO 8 Lite Será que esse smartwatch faz e recebe realmente chamadas de qualidade? No vídeo de hoje você vai ficar sabendo Fala aí pessoal do canal DG Explica, tudo bom com vocês? Mais uma vez aqui é o Douglas No vídeo de hoje pessoal, vamos falar sobre o EVO 8 Lite Será que esse smartwatch tem a capacidade de realmente fazer uma chamada E atender uma chamada de boa qualidade? É isso que vamos ver no vídeo de hoje Para você que ainda não é inscrito no canal Clicando nesse botão aqui abaixo do vídeo Você vai se inscrever e deixar o seu like Não se esqueça, esse like é muito importante Para o crescimento do nosso canal Tá ok? Pessoal, sem mais conversas Qual que vai ser o procedimento? Vocês vão baixar um aplicativo que se chama Fundo É esse aqui Esse aqui é o bolota na verdade Mas o aplicativo é esse aqui Ele se chama Fundo Tá ok? Vocês vão ligar o Bluetooth Vão ligar a internet E vão ligar também a localização do telefone Isso é muito importante Não pode esquecer desses detalhes Então baixou o aplicativo Fez aí as configurações iniciais nele Altura, peso Vocês vão aqui em eu Coloca aqui o nome Peso, altura, etc Beleza Aí vocês vão fazer o que? Vocês vão vir aqui no smartwatch EVO 8 Que é um smartwatch bem independente Diferentemente de alguns smartwatches Ele é um smartwatch bem independente Então vocês vão vir aqui Em definições Tá ok? Vão clicar Definições de BT Vocês vão ativar alimentação Tá ok? Visibilidade ativado Beleza Tá ativado? O que vocês vão fazer agora? Pode voltar Vocês vão agora no Bluetooth aqui Vocês podem perceber que já apareceu o símbolo do Bluetooth Aqui na parte superior esquerda Vocês vão clicar aqui BT Tá ok? Vão clicar aqui Vai aparecer ali O smartwatch pra vocês conectar No caso aqui é o Galaxy S9 Vai aparecer o código dele Tá ok? Então Clicou aqui Ligar dispositivo através de marcador Ok Vocês podem perceber que já apareceu aqui Conectado Tá ok? Isso mostra que tá conectado E o Bluetooth aqui em cima Já ficou azul Isso prova que está conectado Tá ok? Então vocês vão pegar novamente aqui o aplicativo Vocês vão clicar aqui em mais Tá ok? Aplicação de puxa aqui Vocês vão permitir aqui algumas Dar algumas permissões Para que o aplicativo fundo Notifique você Tá ok? Mas No vídeo de hoje Basicamente a gente vai falar sobre chamadas E receber e fazer chamadas Porque o mais importante também É saber se é uma chamada de boa qualidade Muitas vezes faz assim uma chamada Mas tem que analisar se vai ser uma chamada Que dá para a gente entender O que a pessoa vai falar Tá ok? Então vocês podem ver aqui Que já está ativado o Instagram Messenger E os aplicativos que vocês quiserem ativar Vocês podem ativar Tá ok? Por exemplo Se você tiver o Spotify Pode ativar que ele tem a função de Music Pay E ele vai controlar as músicas do seu telefone Tá ok? O aplicativo fundo Eu considero um dos melhores E mais completos Tá ok? É um aplicativo muito bom Tá ok? Então pessoal Vamos partir aqui agora Para fazer uma ligação Como que vai funcionar? Eu estou aqui com dois telefones Eu estou conectado nesse Samsung Galaxy aqui E vou fazer uma ligação Utilizando o Bluetooth Para este celular aqui Então vamos ver aí Como que vai ser o áudio desse telefone Tá ok? Onde a gente que vai Onde a gente vai aqui galera? Vocês podem vir aqui Opa Vocês vão aqui em Marcador Como se fosse Para você discar o número Tá ok? Tá voltando aqui Porque não está ativado ainda As funções da tela e tal Mas ó Vai aqui em marcador Deixa eu ir lá de novo Estou explicando bem Explicadinho aí pessoal Para não ficar nenhuma dúvida Ok? Então aqui já vai aparecer o número Então vocês vão discar O número que vocês desejam Sem pegar no telefone né? Deixa eu apagar aqui Deixa eu discar o número aqui É Beleza Escolhi o número Apertou aqui a chamada Ó Vamos ver o que vai dar Olha aqui Já apareceu aqui ó Chamando Vamos ver Vamos ver o que vai dar isso aqui Ó Vocês podem perceber ó Automaticamente já chamou aqui no telefone Eu vou atender Eu vou atender Tchau E vou falar aqui no telefone Ó Tá dando interferência pessoal Porque tá muito próximo Deixa eu chegar ele pra cá Alô Alô Quem fala? Alô Agora pessoal Eu vou falar no telefone Alô Quem tá falando? Aqui é o DG roupas e acessórios Pessoal Vocês podem perceber Que o áudio sai um pouco distorcido Mas o áudio é um pouco mais de qualidade Aqui é porque os aparelhos estão próximos um do outro Então tá dando uma certa interferência Ok? Então pessoal Ó Desliguei aqui a chamada Porque tá dando interferência Né? Porque os aparelhos estão próximos um do outro Eu vou tirar aqui agora esse telefone Certo? Vou pedir alguém aqui pra fazer uma chamada Pra mim E eu vou atender Pelo Smartwatch Vocês vão ver que a ligação É sim De qualidade Tá ok? Então vamos aguardar aqui a chamada Vamos ver Se realmente dá pra entender aí Né? Às vezes a gente tá na rua Tá dentro do carro Pra ver na prática Como que isso vai funcionar Então dá sim Pra fazer uma chamada E uma ligação Agora é a dúvida Se dá pra entender legal Eu já fiz alguns testes E gostei bastante Ok? Visto que é um smartwatch barato Né pessoal? Mas muito bonito Dá pra vocês ver O design do smartwatch Né? Tem vídeo aqui no canal Que eu já falo sobre ele Vamos ver aí Se vai chamar que legal O smartwatch Beleza? Vamos aguardar aqui A ligação Então olha aí pessoal Tá aqui chamando Tá tocando aqui No smartwatch Eu vou atender Opa Pera aí Aí foi Alô? Alô quem fala? É o papai Ah tá Você quer um smartwatch? Olha só Olha só pessoal Então vocês podem perceber Que realmente Dá pra entender O que a pessoa Tá falando Claro que vocês Podem lá no menu Configurar lá o volume Pra ser mais alto Mais baixo Mas olha só A pessoa vai falar E dá pra entender Alô? Tá me ouvindo? Tô ouvindo Muito bem Ah graças a Deus Você tá bom? Então tudo bem Pessoal Então vou desligar Chamada Então pessoal Realmente Deu pra Fazer aqui A chamada Usando Apenas O smartwatch Não toquei No telefone Apenas está Conectado Então Sim Esse smartwatch Cumpriu A missão De fazer E atender Uma ligação Sim E creio eu Que até Muito bem Um viva voz Bem legal É um smartwatch Que tem outras funções Também Notificações Whatsapp Facebook Mas o vídeo De hoje Era A intenção Era Chamadas Ok É Quero te fazer Mais uma vez Um convite Pra curtir Aí Dar esse like No canal Tá ok Nesse vídeo Nosso de hoje Se inscrever Ativar o sininho Pra receber Todas as notificações Do youtube Eu vou ficando Por aqui No vídeo De hoje Quiser Acrescentar Alguma coisa Deixar A sua dúvida Pode deixar No comentário Abaixo Do vídeo Ok Lembrando Que nós vendemos Este smartwatch Aqui na loja DG Roupas e acessórios Enviamos Pra todo O Brasil Pessoal Possuímos Os menores Preços Do mercado Com toda Certeza Basta Estar em contato Nosso whatsapp Facebook Ou instagram Segue A DG No instagram No nosso Instagram Tá ok Segue a DG Lá Sorteando Diversos Brindes Para os nossos Seguidores Tá ok Vou ficando Por aqui Até o próximo Vídeo Se Deus quiser Valeu galera